E aí galera, beleza? Narrador Lesado falando. E hoje eu tô aqui com um sub e nós vamos fazer uma gameplay aqui. Vamos ver do que eu vou. O cara que selecionou o Voodoo, mas não pediu lane ainda. E eu tô pensando o que eu pego. Acho que eu vou pegar o Flux. Faz um bom tempo que eu não jogo com esse Heal. Pegaram a Fade. Luciano vai pegar a Hager. Luciano de Hager joga bem, tá? O time dos caras lá tá bem chato. Espero conseguir matar esse mage bem aí. Espero que nosso time consiga matar esse mage bem aí, porque se ele pagar muito, vai ser embaçado esse game. O que ele tá pedindo o Remake é a galera da Legion? Cacete, será que eu vou o Mid? É, eu vou ter que o Mid, infelizmente. Não curto muito o Mid não, mas vamos lá. Fazer o quê? A galera lá tá pedindo o Remake, mas tô vendo ali, o time dos caras tá inteiro ali, não sei por que os caras querem Remake. Não ser que eles tenham caído com aquele maluco lá que trola o game pra caralho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, 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 não caíram não. Tem um nick ali que chama Sport You. Acho que esse cara não é troll não. O troll lá acho que chamava Sexy Support ou Sport Sexy. O bagulho é assim. Aquele cara lá é muito ruim, cara. Aquele cara lá acho que é o jogador mais troll que eu já vi, mano. O cara pegou o Peebles e ficava atacando os aliados no meio de cinco caras inimigos, tá ligado? Ele pegava o Devoter e bucava o aliado, tipo, quando ele ia dar o last hit pra levar o cara. Ele fazia uns bagulho muito nada a ver. Ele fazia uns bagulho muito bem. Não gosto de vir em mid, mas sinceramente eu estou farmando muito bem. Não gosto de vir em mid, mas sinceramente eu estou farmando muito bem. SMACKDOWN Initiating 3 targeting 3 times You won't get far Magnus Prime Maglev initiated SMACKDOWN DOUBLE TAP I won't waste any more time That won't take one I'll bring my Bottle here soon That won't take one Unfortunately, I'm not multi-taref I can't buy and farm at the same time I can't even say Look at that Last hit wrong Good luck I'm gonna run I'm gonna run 4 feet ahead Not long now That won't take long 4 feet ahead Initiating 3 targeting systems Not long now Definitely all of them are mine Car burro, man I knew he wouldn't hit this hook Maglev initiated Not long now First speed ahead Destination confirmed Corri ali pro meio dos creeps ali Justamente pra isso Pra ele errar a hookada E deu certo Sinceramente Não sei se deu certo Por skill minha né Habilidade Ou porque o cara é noob pra caralho Eu acredito que seja Porque o cara é noobão Vem pra pop Serial killer Nossa véi Eu joguei skill ali No creeper errado Eu vou esperar mais tempo Estou armando um mal zoado aqui Deixa eu comprar a bota aqui Senão eu vou acabar esquecendo Avisar o mito Devils missing, careful mito missing Ou eu vou esperar com noob A Viagem Você irá se roubar com noob Você não fica mais longe O time dos caras está inteiro ta ligado Só porque tem um noob lá Os caras querem dar remake mano Isso. Isso. Isso não existe Pris-speed ahead Destination confirmed Se fosse Troll Pris-speed ahead Ultimate Control Eu achei errado Nossa, eu vou lá fazendo merda aqui pra cacete Sério que ele fez isso, mano? Destinação confirmada A primeira vez Estou jogando muito mal, não estou conseguindo controlar a runa Se bem que não tem ward, mas sei lá, acho que isso não é desculpa Nossa, errei o leste ali, que isso Se pega alguma runa boa aqui no haste Haste é bom, haste é bom Haste, isso não vai levar muito tempo Eu não vou gastar mais tempo A velocidade em frente A velocidade em seguida O sombra A velocidade em seguida A velocidade em seguida A velocidade em seguida Eu não vou gastar mais tempo E assim, a vantagem ava Vou pegar a arma Cadê? Fechar a bota, pegar a mão aqui. Devoter is missing, I think it's going top, careful. Destination confirmed. The Hellborn had destroyed a Legion Tower. Destination confirmed. Devoter is here! Onde? Destination confirmed. The Hellborn had lost from the bottom. Double time. Destination confirmed. I'm going through a map here and I'm not doing anything. I'm going to farm here. Magneto primed. The Hellborn had destroyed a Legion Tower. Destination confirmed. Come to the power. That won't take long. Legendary. Destination confirmed. Double damage. One feet ahead. I won't waste any more time. Destination confirmed. Destination confirmed. The Hellborn have destroyed a Legion tower. The Hellborn had destroyed a Legion tower. Now we are both at this point. Testination confirmed. Destination confirmed. Don't buy me. O Kankor foi escravo! Surpresa! Pressione a velocidade em frente. Você não vai ter cobertura. Isso não vai levar muito. Pressione a velocidade em frente. Vou farmar esses creeps aqui. Vou olhar a runa do bot. Vamos ver o que vem. Caralho, não tem creep aqui. Veio Illusion. Vou usar elas aqui para farmar. Come to popa! Illusion! I won't waste any more time. Maglev initiated. Destination confirmed. Full speed ahead. Maglev initiated. Maglev initiated. Not long now! I won't waste any more time. I won't waste any more time. That will take long. No. Maglev initiated. Destination confirmed. I won't waste any more time. I won't waste any more time. Not long now! I will take control. Destination confirmed. I won't waste any more time. You won't get far. Nowém. I won't waste any more time. What is it going to be doing? What is it going to be doing? I won't waste any more time. Doblo. No. I won't take any more time. Tensination confirmed. Peki. Fui blocado ali, não consegui fazer nada. Beleza, vamos ver o que tem aqui de runa. D, D. I won't waste any more time. That won't take long. Destination confirmed. I won't waste any more time. Maglo Fishing. Destination confirmed. We will be Maglo Prime. I won't waste any more time. Ah, Devil Maldito. I won't go back. Damn it, man. I won't waste any more time. I didn't understand anything that Luciano did there, man. He died in the tower. You won't get far away. Probably he should have lost it, man. I won't waste any more time. Essa galera lá tá jogando bem. Nossa, e eu não fiz porra nenhuma no game, olha só. Farmei ainda mal farmado antes de... Tentei dar um help no bot, mas não fiz grande coisa. A única coisa que eu fiz foi acertar um ult lá que acabou ajudando o pessoal aqui a matar... É... Acho que foi... Kinex, Kinesis. Joguei um ult ali que acabou puxando Kinesis e acabei dando suporte pra galera, acho que só isso que eu fiz. De resto eu não fiz nada muito ult. Desenvolvido. Destinação confirmada. Passe. Comprado. Os caras desbloquearam ali, porra. Vamos lá, comprar mais um item aqui da Frost Wolf School e daqui a pouco eu termino ela. Esse Devil aí por enquanto eu não vi ele acertar nenhum Hulk aqui no nosso time, só nos aliados dele. Isso. Eu tenho mais tempo. Eu tenho mais tempo que eu vou gastar mais tempo. É isso qual unique desse cara... Um... 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 Um. 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 Vamos lá! Passe a velocidade na frente. Eu não vou perder mais tempo. Acho que eles não me matam não. Não, não. Estão bem longe daqui. Passe a velocidade na frente. Eu não vou perder mais tempo. Vamos terminar de farmar aqui. Já deu, já achei que custasse muito. Nossa, meu Cure ainda não voltou para a base, velho. Caralho. Muito lento. Sem runa, vamos ver se tem runa no top, se pegaram. Se não tiver vou ter que esperar. Galera ali está se aglomerando no top, vou aproveitar e me juntar com eles. Não tem runa não. Vou trocar uma bota para a Inti aqui só para ter um pouco mais de mana. Destinação confirmada. Não há muito tempo agora. Magnus Prime. Eu já não preciso de mana, vou trocar a bota para a Strang. O que que o Voodoo quer fazer ali, mano? O que que o Voodoo quer fazer ali, mano? Deixar o Voodoo para lá e ele vai farmar. Nossa, cara, para que que ele desperdiçou a plantar ali, cara? O Voodoo já é bem vindo, o que que ele foi fazer ali? Ah, o Voodoo vai pegar esse frag aí, eu acho. Ou o Lorde. Magnus Prime. Caralho, sério que o Mage não morreu, mano? O blink dele dá um... É... Dá um buff na defesa mágica fudida, hein? Jurava que ele estava morto ali. Magnus Prime. Magnus Prime. Não será lá. Magnus Prime. O Kunkor foi escravado por mil. Helfor. E tudo que eu quero. Magnus Prime. Magnus Prime. Aliás, que o Kunkor foi escravado por mil. Doce não põe o Kunkor. Dona a Ti, mano. Olha lá. E o Kunkor foi escravado por mil. Magnus Prime. Opa! Caralho, eu não consegui usar a primeira, mano. Se eu usasse eu levava e ainda dava um demo na frente. Vou fazer um item zoeiro aqui. Uma das suas estruturas está sob ataca. Vou fazer um item zoeiro aqui. O jogo já está bem encaminhado mesmo. Vou fazer um Astrolabe aqui só para dar um suporte para o time. Isso não vai levar muito tempo. Eu vou fazer um item mais de tempo. Maglem iniciado. Não toque a minha torre! Passe speed em frente. Agora o Bushwalk pode entrar invi lá e dar BD na torre. Na torre, nas barracas. Esses caras são burros demais. Regeneration. Essa não vai levar muito tempo. Isso não vai levar muito tempo. Essa não vai levar muito tempo. A legion's barracks has been destroyed A legion's barracks has been destroyed Champion of Norex Problematic Só dando Sport aqui, não estou conseguindo dar KS em ninguém Nossa O cara com a Flodex level 5 e vou botar esse combo no cara Sem funções né mano Fechar meu item zoeiro aqui Eu vou perdurar mais tempo Metro Third Moderator Crude Caso que eu fui pra vala aqui Deixa eu voltar aqui, não quero ficar negativo no game, vou base, vou arregar mesmo, covardão, hashtag lesado covardão, vamos ver o que eu faço aqui. Vou comprar um item aqui da Shuriken, os caras não concedem, vou dar um TP aqui no bot e puxar lá, top já está puxado, o bot também já está puxado. E quem está morrendo lá? Ai cara, que vacilão velho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Home speed ahead. I won't waste anymore time. That won't take long. Mag lev iniciated. Destination confirmed. Não há muito tempo agora. Isso não vai levar muito tempo. Delusion! O Helgoth destruiu a regiões. Finalmente a galera concebeu, velho. Ainda acho que vai fazer alguma coisa, né? O Helgoth destruiu a regiões. Caralho! E é isso aí galera! Fui!